começando mais uma live rapaziada vamos lá vamos ver aqui, cadê o C.J.O. Salve C.J.O. mano já vou ver pra te adicionar aqui já, fechou? já pedi pra te convidar já, se... ae... salve... salve, salve meu irmão, boa noite pra nós aí, mano. na paz, irmão, boa noite, irmão. na paz, como é que tá as coisas aí, mano? isso é certo também, irmão, graças a Deus. da hora, mano. então vamos dar início aí, rapaziada, mais uma live do C.J.O. na House, mais uma sexta-feira aí que a gente tá online, trabalhando sobre ideias, traficando informação, conversando sobre coisas que a gente gosta aí, né, mano? hoje a gente vai tá aqui com o C.J.O., tá ligado? ele é radialista, já vou passar a palavra pra ele se apresentar já. pra quem não me conhece, eu sou o Léo, eu sou o apresentador do C.J.O. na House, um, dois, né? que é esse coletivo de pessoas aí que se juntou, em prol de tá fermentando ideias aí sobre rap, sobre cultura negra, sobre informação periférica, tá ligado? e todos esses tempos a gente tá fazendo live, trocando uma ideia com várias pessoas que são desse meio, e hoje a gente escolheu o Mano C.J.O. quando eu tô trocando essas ideias, tá ligado? se apresenta pra nós aí, mano, fala um pouquinho de você aí. tá bem, irmão, então, uma satisfação, galera, tá aqui, tá ligado? assistiu na House, vi aí uns projetos de vocês, muito foda a ideia de vocês, tá ligado, mano? muito pra frente, tá ligado? estamos precisando de parada assim. como o amigo falou, meu nome é C.J.O., tá ligado? o senhor apresentou do Toca do Rap, eu passo parte da direção da Toca do Rap, da organização, no caso, né, que é eu e mais pessoas que tem por trás, que é o Estanco, a minha esposa, a Ana, o Caio, o Daicê, a Cristina, tem o Lucas também, tem o Gon, tá ligado? tem mais a galera aí por trás, mas é isso aí, tá ligado? faço música também, tenho som no YouTube, sou pai, trabalho muito nessa parada. pode crer, da hora, mano. e como que você começou, velho? trampar com rádio, trampar com essas fitas, assim, quando que foi isso? mano, então, tipo assim, com rádio a gente não trabalha ainda não, tá ligado? mano, a gente tá estudando com a rádio Toca da Raposa pra poder botar uma programação da toca do rap, tá ligado? mas, tipo assim, contato com rádio eu tenho desde menor, mano, desde menor aqui na comunidade onde eu moro, tinha rádio, tá ligado? então, sempre tava ali perto dos caras, nunca participei de nada, mas sempre tava acompanhando ali ao redor dos caras, bem no começo, tá ligado? e, tipo assim, a interligação foi mais com rap mesmo, tá ligado? com o freestyle, esses falados assim, sempre gostei, desde novo, tá ligado? conhecendo meu pai também, meu pai sempre curtiu muito o rap, tá ligado? então, já veio no meu coroa já, tá ligado? sempre tive vontade de apresentar uma roda do rap também, tá ligado? pô, da hora, hein, mano? eu tinha uma brisa nesses bagulho também, mano freestyle, roda de rap, evento eu acho que aqui a gente vai se sentir bem, né? pode crer hoje em dia tá tendo até um espaço bem maior, né, cara? pra essa parada de de rap em si, de uma forma geral principalmente em paz de batalha, né? antigamente era muito mais complicado, mano muito mais tempo pode crer sim, sim e, mano, você como tem bastante contato com essas coisas assim, né, mano? tipo, apesar de você não trampar com rádio mas você tem, tá tentando fazer esse envolvimento tem um certo contato, assim você acha que, tipo assim, mano você acha que nos dias de hoje esse bagulho de rede social bombando canal de TV, várias fitas, assim você acha que, de certa forma a rádio, assim, mano tá sendo deixado um pouco pra trás ou você acha que esse avanço tecnológico também tá fazendo bem pra rádio, mano? ô, cara então, se falar que também faz bem eu, sinceramente eu vou estar mentindo, tá ligado? mas eu acho que a gente pode trabalhar junto ali os dois, tá ligado? tanto a rede social quanto a rádio, tá ligado? como a rádio da rádio da Toca da Raposa ela é no YouTube, tá ligado? ela é online então acho que dá pra caminhar os dois juntos ali, sim, mano acho que tem espaço pra todo mundo, sim, tá ligado? também depende também da galera da rádio também botar a cara, né, mano? fazer eventos, essas paradas assim tem que correr atrás da visibilidade dela é, tem que fazer alguma coisa pra chamar a atenção da rapaziada tá participando, né, mano? só chegar, pegar, fazer o bagulho e ficar lá parado não dá, mano tem que sempre estar inovando com alguma parada, tá ligado? pode crer, mano é, isso é verdade não dizia até nada só esperar que os outros venham e se você não for chamar, né, mano? crer é, essa fita é eu acho que é isso também eu particularmente, mano eu eu fico muito na rua, assim às vezes não tem internet então eu sou bastante fã da rádio principalmente pra esporte, mano eu quando eu consegui no jogo do meu time ali eu meto o foninho pra escutar meu time jogar porque não tem como ficar longe e eu acho isso muito louco, né porque assim 2023, mano o pessoal ainda ouve rádio então, hoje em dia eu não escuto rádio tanto assim não, tá ligado? mas eu já escutei muito quando eu passo em algum lugar eu tô tocando assim dá até uma certa nostalgia, tá ligado? alguns empregos que eu já tinha alguns lugares assim caraca, assim eu tava tocando uma rádio e tal tipo sinto falta também uma música mais aleatória, tá ligado? é uma parada só que quem quer ouvir, tá ligado? tu acaba escutando outras paradas também isso aqui é bom também, né, mano? toca de tudo, né, mano? um pouquinho de tudo é, então, é, mano toca aquelas nostálgias do nada, bate nossa, tá ligado? tá ligado? é, isso aí até a música mesmo tu fala, caraca, essa música que paga do nada, tu tá cantando tu tá rolando a música tu fala, caralho, a música que eu dou a minha cabeça é uma parada, tá ligado? a rádio tem disso, né, mano? essa fita mesmo é quente, mano é mó da hora essa fita da rádio que ela te pega de surpresa, né, mano? você não espera o que vai tocar pode ser, do nada nada, toca como é mó bom, é mó bom e, mano, você acha que ainda nos dias de hoje, tá ligado? por exemplo, assim você tem o seu projeto, né, mano? da Toca da Raposa você acha que você conseguir aplicar esses bagulhos na rádio você conseguir fermentar suas ideias na rádio, assim você acha que isso seria importante pra sua comunidade, mano? você acha que sua comunidade se sentiria representada? pô, ele tá lá falando por nós, pá? pô, então, mano o evento o projeto Toca do Rap tá ligado? ele tá fazendo a parceria com a rádio Toca da Raposa que é o Diego que é o presidente da rádio tá ligado? a maior proposta pra ele foi essa, tá ligado? botar um criar um horário dentro da rádio dele tá ligado? começar a fazer transmissões ao vivo da rádio tá ligado? apresentar programa aquela parada raiz mesmo tá ligado? de rádio apresentar programa entrevistar as pessoas ali na hora tá ligado? soltar o som e esse som aqui do tal amigo aí que tá aí na pista e eu escuto aí rapaziada segue ele lá no Insta soltar o som do cara tá ligado? assim, eu tenho até uma ideia dessa com ele tipo, de fazer uma parada dessa na rádio tá ligado? criar uma programação dentro da rádio pra poder apresentar essa parada e divulgar uma galera que não tem espaço tá ligado? nem divulgação ainda eles são muito bons também, mano tem muita galera por aí tá ligado? pode crer, mano e mano fala um pouquinho pra gente do seu projeto do seu projeto toca do rap, mano como é que funciona o que você idealiza pra ele o que você quer chegar com ele então, mano a toca do rap tá ligado? foi uma parada que eu criei junto com o meu parceiro do IC tá ligado? inicialmente foi eu e ele que criamos tá ligado? a ideia eu sempre tive essa ideia tá ligado? um tempo atrás eu já tinha já vi uma papelada pra poder correr atrás tá ligado? de fazer essas paradas mas não tinha conseguido enfim agora o que nos damos pra cá o IC foi me chamou tá ligado? falou é mano esse é um amigo que é muito que cria comigo desde moleque tá ligado? muito mesmo enfim falei pô vamos fazer a parada vamos voltar pra frente falei pô mano demorou vamos embora super tem a ideia tá ligado? foi tipo como é que eu posso dizer foi uma parada uma conexão boa tá ligado? no mesmo dia que a gente trocou ele me veio dar esse papo no mesmo dia a gente já criou o nome tá ligado? o local onde a gente mora se chama Toca da Raposa tá ligado? o nome da comunidade Toca da Raposa aí eu falei pô eu fui suprir pô mano por que não toca do rap? ele até pô caraca é mesmo ficou legal interessante falei pô então toca do rap e tal aí ficou rolou tá ligado? aí na criação do logo da parada minha mina também criou aquela botou aquela raposa lá e a gente pô mano top fechou é isso e aí a gente já tá indo pra quinta quinta ou sexta edição se eu não me engano tá ligado? a gente tem um tempo de roda assim até porque a gente não tem muito recurso ainda tá ligado? a gente tá contando com o apoio da CEP tá ligado? com o sindicato dos professores também tá ajudando a gente tá ligado? tem a Cristina também que é mãe do Caio que também pô ajuda a gente de muitas formas e é isso a gente tá crescendo aí cada dia que passa tá ligado? subindo um degrauzinho de cada vez tá ligado? e tamo tamo nessa mano mas é isso a ideia inicial como tu perguntou só finalizando a tua pergunta a ideia inicial foi essa mano de ter uma parada aqui no local onde a gente mora que não tem entendeu? pra galera pra ter acesso tá ligado? até pra quem não conhece tá ligado? pra galera que conhece já gosta não tem muita visibilidade não tem nada tem um espaço pra galera poder chegar entendeu? ser reconhecida de alguma forma da hora da hora o bagulho que você fez visando até outras pessoas que quiserem fechar juntos isso isso até porque no começo era eu e Caio hoje em dia eu e Caio tem a Diana tem a minha esposa tem o Diego a mãe do Caio o Estanco igual tipo a conta com uma equipe de oito pessoas tá ligado? uma parada que começou dois amigos conversando da hora mano nossa essas coisas eu acho muito louco mano fazer um bagulho tipo ah eu não vou fazer pra mim pra mim estourar não quem quiser somar a minha ideia nunca foi essa não inicial nem o Leandro Caio nunca ele sempre pensou e fazer uma parada porque a gente gosta também tipo pô caraca não tem por aqui tá ligado pô aí tem que ir pra outro bairro fazer outra parada tá ligado vamos fazer uma aqui na nossa área onde a gente mora nossa quebrada tá ligado e aí que rolou mano graças a Deus tá tudo dando certo tá ligado pô da hora mano pô já vou me auto convidar já pra não é melhor eu vou encostar aí pra conhecer de perto vai ser super bem recebido tá ligado pô da hora mano muito louco parabéns pelo projeto aí depois se você quiser falar pro pessoal se tem um link no youtube você falou que você tem seu canal lá que você faz música né mano tem um som lá tá ligado mas a parada mesmo é a toca do rap foca lá tá ligado então a gente tem a página no instagram tá ligado o youtube a gente tem o canal lá mas não postamos vídeos ainda porque a gente tava correndo no corre da câmera e tal agora essa próxima edição já vamos tá gravando tudo tá ligado 100% e nos próximos dias já vão tá entrando os vídeos no youtube já ah não tá óbvio a gente tem que dá visibilidade né pode crer depois a gente dá uma divulgada depois da live lá você pega a página e posta lá no stories tá ligado eu estou pra dar uma divulgada porque eu tô pra gente na hora bacana mano mano você acha que pra toca do rap seria interessante ter outros meios de comunicação envolvido além da da rádio ou desses meios mais de comunidade assim tipo assim uma visualização com algum tipo televisão tá ligado algum bagulho assim maior cara ser bem sincero acho que ajudaria bastante tá ligado mas eu ensino sou muito a favor de televisão tá ligado pode crer sou mais afastado desses bagulhos assim mas claro né mano a tv ajuda muito é uma visibilidade muito maior né mano é porque a pessoa que as vezes não te vê na internet tá vendo a televisão vê você lá aí através da televisão vai te procurar na internet então acho que é uma ajuda tá ligado tem gente que ainda tem gente que ainda assiste tv né mano por incrível que pareça bastante até mano bastante até aqui em casa a gente não assiste já tem oito anos tá ligado a gente não assiste televisão tá na hora aberto assim tá ligado eu lembro a última vez que eu parei pra assistir televisão não não tem nem como não tem nem como passa em algum lugar assim eu já olho pra tv fico dois minutos olhando se eu falar não consigo vai ver essa parada tá ligado aí já sai assim papo reto sei lá mano uma doideira e mano o projeto seu do toca do rap faz quanto tempo que ele tá ativo já mano você começou com ele faz quanto tempo mais ou menos cara já tem foi logo assim depois da pandemia cara assim que a pandemia acabou tem um ano e pouco por aí entendeu como eu te falei tipo a gente sempre dá um tempo legal tá ligado a gente ficou um tempo sem fazer uns quatro cinco meses sem fazer até porque cada um tá falando seu corre pessoal também né mano querendo ou não a gente também tem que vencer pessoalmente pra depois querer ajudar o próximo né irmão então tá ligado se a gente não tiver bem entendeu tá ligado adiantando ser o melhor na minha casa e tentar ser o melhor na rua tá ligado não rola né mano então cada um mesmo particularmente da sua maneira foi fazer seu corre pessoal mas aí voltamos de novo aí já estamos na segunda edição de volta já depois que parou já pode crer dois anos dois anos estourando pode crer mano e tipo vocês pensam em tá chamando mais gente pra agregar pra somar tipo assim alguém que manja de marketing alguém que manja disso que manja daquilo ou tipo vocês mesmos pretendem se aperfeiçoar pra vocês não precisar ficar dependendo de terceiros mano então a ideia é essa tá ligado tipo assim a gente meio que aqui mesmo a gente um se ajudar o outro de tentar crescer cada vez mais tá ligado sem precisar colocar mais alguém tá ligado claro que a parada crescendo que a gente vê projetos maiores tá ligado não só uma roda cultural tá ligado também a gente vê outras coisas além então assim claro que futuramente a gente vai precisar de outras pessoas até pra auxiliar a gente tá ligado em coisas que a gente não entende muito ainda tá ligado mas a ideia inicial é só manter essa galera mesmo tá ligado todo mundo ali se ajudando que a galera que já se conhece já se dá bem tá ligado sabem se falar um com o outro então e é isso pode crer até porque às vezes você acaba envolvendo umas pessoas que tipo assim ah puta preciso de um cara de marketing chama aquele cara ali o cara acaba desviando um pouco até às vezes não bate não tem a mesma vibe tá ligado então tipo pode pode crer mas é da hora a ideia essa ideia é muito da hora mano vamos nos aperfeiçoar tá ligado porque daí a gente consegue tá dando sempre a nossa cara ao nosso trampo né mano sem ter dedo de ninguém é e tipo assim fica uma parada mais como é que eu posso dizer mais original tá ligado mas a gente mesmo é a nossa essência mesmo tá ligado sem muito pitaco de outras pessoas tá ligado parada assim pode crer mano pode crer e você acha que tipo assim você conseguindo juntar esse seu projeto a gente tava falando de rádio né mano você acha que tipo assim se você conseguisse colocar esse projeto seu numa rádio fechando-se uma rádio alguma fita assim você acha que você conseguiria dialogar legal com o pessoal da sua comunidade mano tipo assim você acha que eles iam ouvir legal entender legal chegar legal pra eles é que dá um oi aqui vem cá fala oi 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 vai vir todo mundo aqui vai ficar meia hora só apresentando meus filhos tá correto parabéns pelo molecão aí mano bonitão obrigado então é isso que você pergunta olha o molecão belezinha é isso que eu ia te perguntar agora qual é a pergunta mesmo é eu falei tipo assim se por exemplo se você conseguir se você conseguisse emplacar o seu projeto por exemplo assim na rádio da sua comunidade tiver uma divulgação da rádio por exemplo assim tanto a rádio divulgando o seu trabalho como a rádio induzindo pessoas a participar tipo assim uns caras que fazem um rap também uma brisa assim tá ligado você acha que a mensagem chegaria legal pro pessoal da sua comunidade ou de outras comunidades ou você acha que ia passar batido cara chegaria chegaria essas paradas querendo ou não mano por incrível que pareça é muito importante tá ligado pra rapaziada que que tem esse sonho tá ligado mas também desacreditado não tem ninguém por ele tá ligado essa parada bem importante já rolou de eu fazer apresentações aqui pela hora mesmo onde eu moro tá ligado pra terminar e ver uma rapaziada que eu nem imaginava caraca mano que foda eu também tenho umas paradas lá que eu faço eu escrevo um bagulho mas fico meio acanhado de falar tá ligado então acho que pô isso é muito importante pra rapaziada botar mais a cara ainda tá ligado isso é essencial na verdade essencial a rapaziada ter uma porta tá ligado literalmente uma porta pra poder entrar tá ligado caraca mano tô lançando meu som de poder apresentar o som dele tocando numa rádio tá ligado isso é muito importante pro artista mano sério mais do que a gente mais do que a gente imagina tá ligado pode crer pode crer essa fita é quente né mano porque às vezes a pessoa tá meio perdida meio sem norte sem saber o que pra onde fazer sem saber o que fazer e pra onde ir aí do nada na rádio com boca a boca ali percebe essa oportunidade escuta a mensagem né mano dá até um ano a mais pô tá ligado né mano isso é muito importante mano sério mesmo tipo vocês também mano o que vocês estão fazendo também é muito foda tá ligado papo reto nos casos que estão tirando onda deixa eu ver uma olhada aí nos trabalhos de vocês e o bagulho é foda papo reto aí eu sou precisa fala aí fala aí eu só ia falar que tipo assim mano eu tenho entrado pro sexto foi só um jeito de eu mostrar gratidão por tudo que o hip hop já fez na minha vida tá ligado o rap hip hop é um bagulho que salvou a minha vida quando eu precisei tá ligado tem que fazer uma coisa porque o rap não salva só é o rap não salva só a vida desses caras que tá estouradão não mano salva muito mais vidas tipo assim de quem tá num barraco na favela ouvindo um som ou escrevendo uma letra do que esses caras aí tá ligado porque esses caras já tão salvos de certa forma já tão meio que salvos né mano a gente tá tentando aí ser salvo se salvar dessa parada toda né irmão fato mano falou tudo agora é isso mesmo claro mano em quem você se inspira pra fazer seus trancos tá ligado pra fazer suas correrias do dia a dia mano tem algum tipo algum famoso ou fazer você pode falar me inspiro no meu pai no meu tio tá ligado quem que te dá inspiração pra fazer suas paradas inspiração se for inspiração de vida mesmo assim de pessoa tu falou aí já é meu pai tá ligado pô meus filhos meu pai e minha mãe mano são dois pô tá maluco dois guerreiros tá ligado batalharam muito muito mesmo como batalham até hoje tá ligado então pra mim na vida é eles dois ali tá ligado mas agora no mundo artístico eu tenho vários outros né mano musical tem pô várias referências foda pode crer é às vezes pra gente citar um é difícil né mano é não não é pô é eu tenho sei lá tem a gente fala top 3 top 5 pô tem sei lá os top 20 aí porque tem um maluco que é muito bom tá ligado muito mesmo muito obrigado mano é foda mas às vezes não dá pra numerar tem uns caras que conseguem eu não consigo é então sei lá mano eu acho que não sei mano eu acho que até um dois ali eu até consigo botar alguém pá mas depois pra lá eu já fico meio tá ligado é foda tá ligado e tipo assim pra alguns não seria nem comum a diferença musical tipo pra atuar eu não achei esse cara tão fora mas pra mim já é tá ligado então isso aí é uma parada muito relevante sei lá e mano como você consegue conciliar suas respostas do dia a dia né que a gente já falou às vezes a gente dá uma parada no projeto e tal mas pra você fazer suas correrias do dia a dia e focar no projeto é um bagulho que pesa muito pra você ou apesar de às vezes ter que dar essa parada mesmo pra essa resposta assim que às vezes não dá mesmo mas dá pra ir levando uma dor com foco assim pra você tá tranquilo mano pô mano então dá pra gente dar o conciliado assim tá ligado mas às vezes é foda tá ligado acho que pra mim eu se idiou tá ligado o pior mesmo é a parada mental tá ligado meio que tipo pô será que vai dar certo será que vai vingar tá ligado será que tudo isso tá ligado aí tudo isso junta com as responsa tá ligado aí fica uma parada mais tá ligado mais complicada de lidar mas os cortes do dia a dia assim mano isso aí pra nós pô tá ligado nós tem que ser sagaz né mano vai ali vai aqui atrás um palio tá ali aí é só num contato no telefone aqui pô vai dar pra pô vai dar pra brotar na roda pô 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 tem que falar e tão falando lá mano alguém responde lá os MC lá tá ligado isso aí a gente vai levar voando mano parada mesmo é mental é mental mesmo tá ligado tipo porra será que vai dar certo será que vai encher ela vai brotar tá ligado é mais isso mesmo tá ligado você pode entender a minha resposta não assim deu pra entender assim a resposta do dia a dia ela sempre pode tá lá né mano a gente não pode mostrar e deixar ela passar não pode dormir no ponto pode crer pode crer mano como é que funciona assim o seu contato tem muito contato pouco contato assim com rádio mano sistema de rádio essas paradas sim cara hoje em dia como te falei hoje em dia eu tô bem pouco tenho mais não com rádio em cima mas equipamentos de som por causa da toca do rap né mano é a gente que carrega as caixas tá ligado a gente que liga o som a gente que testa tudo ali na hora tá ligado então é isso mas sou bem mas sou bem leigo nessas paradas mano meu bagulho é o mic a galera e acabou tá ligado tipo aumenta aí um pouco tá muito pá tá ligado quem mexe mesmo é muito cara mano a relação é mais mic público tá ligado e pô é boa eu só sou bom de aumentar e baixar o volume não isso aí eu também sei eu só pergunto é mano onde aumenta aqui já demorou o resto tá tranquilo tá ligado e é isso e aí na sua quebrada quais você tipo você os dias de roda são fixos é só num lugar ou tipo se vocês percorrem vários lugares vão pra vários cantos então cara a gente por enquanto tá parado tá aqui na toca da raposa mesmo tá ligado onde é até porque uma vez a gente até meio trocou essa ideia eu achei meio que muito sei lá nada havia tá ligado porque o nome do bagulho é toca do rap tá ligado acho que fazer fora da toca da raposa não seria não estaria meio no contexto tá ligado a gente já trocou até essa ideia sobre um evento sei lá tipo comemoração sei lá 50ª edição da toca do rap ou fazer um evento num clube aqui no bairro um pouco fora tá ligado uma parada assim mais acessível pra uma outra galera que não sobe que é no Morro tá ligado comunidade então muita gente deve ficar meio assim divinho tá ligado mas pô o bagulho é super tranquilo super tranquilo mesmo tá ligado enfim é isso por ser que nem você falou a toca do rap o nome já diz tudo não tem como você querer tirar o bagulho que é da toca mas você falou o que eu achei interessante tipo vocês acabam não sofrendo um preconceito mas tipo assim tem muita gente que evita colar por ser no Morro esses bagulhos assim você olha e fala mano você quer ficar mais dotado se não fosse no Morro claro claro até a gente mesmo da Organização da Toca já debatemos isso algumas vezes tá ligado isso é bem uma parada que a gente consegue ver bem firmemente tá ligado se fosse uma parada mais na pista assim tá ligado acho que a gente seria a galera iria aparecer mais tá ligado até por questão de vamos dizer assim de comodidade também pô tem que subir a comunidade pra ir lá curtir a parada tá ligado não digo que seja só por questão da criminalidade ou preconceito algo do tipo assim mas por comodidade também não que não tenha o preconceito tá ligado e a criminalidade mas diga mas cada comodidade também tá ligado pode crer porque as vezes a pessoa lá fala putz vai ter que bater lá é mas fala o cara que curte que gosta mesmo vence a marra tá ligado toda vez que tem brota tá ligado me autoconvidei já essa galera se amarra pô além do visual que tem também né mano pô eu acho da hora mano eu curto pra caramba esses eventos eu gosto muito de rap de batalha de qualquer fitface pra mim eu tô feliz pra caramba tá ligado então eu parei um tempo já de ir tá ligado porque pô eu tenho filho e tal mas sempre fui meu filho mesmo no carrinho de bebê tá ligado ia pra roda comigo tarde só que aí agora depois da pandemia mesmo que eu não ser sacada nesse bagulho tá ligado mas sempre fudiu até por isso que eu sempre tive essa vontade fala não é verdade agora no caso você você tá participando dos eventos ainda tá fazendo ou você ainda tá meio afastado só eu vou tocar do rap pode a gente até conversou sobre isso se a gente for falar rapaziada da organização pra ver se agrega um público também brotar nas rodas falar com a galera tá ligado chamar os MC tá ligado mas a gente vai voltar aí tá ligado a equipe da toca do rap vai voltar a fazer e qual morro que é que você que você mora que você faz os eventos é aqui no é aqui no então é aqui no bairro do Grajaú tá ligado a comunidade Nova Divinéia tá ligado toca da raposa mas conhecido mais como Nova Divinéia vamos dizer o nome dela falar é Nova Divinéia mas pra quem mora mesmo é toca da raposa entendeu sempre foi ficando complexo andar aí mano zona norte do rio ah pode crer eu não conheço mas eu já ouvi muito falar já mano é bem conhecido sim nunca fui eu fui pro Rio de Janeiro uma vez só mano quando eu era criança passei uma semana aí só choveu não consegui fazer nada não consegui ver nada foi triste viu chovendo é foda né mas eu vou pra voltar pra visitar aí a quebrada conhecer a toca do rap vai ser super bem recebido irmão achei muito louco mano você super bem recebido e os MC aí do morro mano eles participam bastante mano quando tem batalha assim tem bastante MC pra batalhar tem bastante MC pra fazer o evento assim ou tá bem abaixo mano eita e tem uma travada ali com o nosso amigo alô alô tá me ouvindo fala tá voltando tá voltando tá voltando tá voltando internet que deu uma fala aí pra perguntar se aí tipo assim se vocês fazem tudo corre né mano pela toca do rap pra fazer o bagulho vingar e tal mas os MC eles tem chegado junto também pra fortalecer nos eventos tem bastante MC tá ligado ou tá meio em falta cara a galera brota tá ligado os MC maneiros mas é foda tá ligado tipo como eu falei a galera tipo como é que posso dizer pelo local também muita gente fica meio assim de brotar tá ligado isso aí continua sendo a parada que eu vejo até nos MCs também tá ligado mas sempre tem sempre tem rapaz a gente bota premiação em dinheiro também pra chamar a galera tá ligado tenta botar as atrações boas também pra poder chamar público tá ligado até pela galera que não vai pela pela batalha vai pela atração tá ligado chega lá e acaba ficando pela batalha entendeu pode é muito bom galera aqui da área mesmo vários coroas como brota entendi pessoal da área eles frequentam frequentam então eu queria falar agora aqui da área tem a galera que tá começando a frequentar agora me vê e aí vai ter quando de novo tá ligado a galera tá gostando ah da hora assim pelo menos os MCs da área frequentam então já é uma coisa boa pra caramba né mano as pessoas você até entende as vezes né mano mas os MCs da área frequentam aí é bacana pelo menos porque pelo menos a quebrada ali pelo menos tá se fortalecendo né mano claro é essencial é essencial né mano o começo pelo menos né e mano você acha que tipo tem alguma coisa que você pode fazer pra Alex as vezes quando tem permeação tem umas atrações da hora o pessoal vem mas vamos supor que vai ser um evento vai ser um evento bacana e tal mas não é uma coisa alarmante e o pessoal prefere não ir por causa do local você acha que tem alguma coisa que tipo assim mano as vezes alguma ajuda externa tá ligado mano vocês acham que tem alguém que consiga ajudar vocês a dar uma 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 não melhorar a imagem tá ligado mano mas tipo assim trazer gente pra cá falando mano pode vir mano é suave tá ligado cola mesmo rapaziada não se acanhe divulgação né cara divulgação né mano tipo colar uma galera da hora tá ligado tipo ué rapaziada brota tá maneiro tá ligado eu fui até da gente também começaram os vídeos e botar tá ligado tá ligado o youtube que é o que tá dando hype pras batalhas hoje em dia é gravar vídeo e postar né irmão gravou vídeo e postou tá ligado a galera começa a ver os vídeos tá ligado até os próprios mcs querem ser vistos querem se ver nos vídeos de batalha tá ligado isso dá visibilidade até pro próprio mc hoje em dia hoje em dia os mc de batalha tão hypadão tá ligado coisa que na minha época era surreal tá ligado hoje em dia os caras parecem até mc mesmo mc já é comum tá ligado isso é bom isso é o que eu tô falando que isso é ruim não os caras de batalha hoje em dia já tá hypadão tá ligado tipo assim tu viu o johnny o johnny tem 10 anos de corre na pista eu nunca cheguei a ter contato com o johnny mas enfim o moleque agora que tá estourando tipo assim vamos dizer agora agora que o moleque tá estourando tá ligado tipo assim é então isso antigamente era surreal portanto que o Orochi não vingou por mc de batalha ele foi por isso tá ligado ele não ficou na batalha o moleque também visou visou melhor pra ele foi atrás agarrou a oportunidade e foi embora se deu fala fala tá aí tô 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 aqui deu uma bagunçada na sua cara acontece às vezes dá uns probleminhas e mano pra vocês fazer os eventos de vocês assim vocês se inspiram em alguns outros eventos vamos pegar aquilo daquele evento ali daquela batalha lá vamos pegar isso aqui vocês tentam sempre trazer ideia própria pra não ser comparado com nenhuma então rola muito disso a gente tenta manter as ideias próprias da gente mesmo tá ligado manter o padrão de roda que é a gente pensa mais em como é que se destacar a questão da fala tá me vendo aí tô vendo sim mano vai dar uma aqui fala eu tô ouvindo seu rosto tá meio bagunçado mas eu tô te ouvindo melhorou não tô ouvindo você tô ouvindo bem até agora tô melhorando agora dá pra ver qual era a pergunta mesmo se vocês assistem outras batalhas outros eventos de rima e vocês tentam se inspirar vocês vão tudo de trabalho autoral mesmo então cara a gente só não muda muito tá ligado a gente tenta não mudar muito a estética de roda em si tá ligado a gente tenta manter um padrão mas copiar a gente tenta copiar o menos possível tá ligado pra não fazer nada muito igual se ligou mas tipo assim é tudo ideia inicial mesmo mas também não tem nenhum bichicete de cabeça não tá ligado a gente fica mais naquela de ver atrações tá ligado quem não vai chamar pra próxima tal vou ter que botar uma galerinha tipo pelo menos alguém que leve um publicozinho maneiro tá ligado mas também seja um cara humilde não sei se você entendeu a visão tá ligado entendi entendi eu assisto alguns canais de batalha assisto algumas batalhas e tal principalmente aqui de SP e eu vejo muito isso tipo assim os caras estragam um bagulho numa batalha lá pá aí daqui a pouco você vê todas as outras coisas com gritos os caras puxam um grito lá um grito muito louco daí daqui a pouco você vê todas as outras batalhas fazendo o mesmo grito ou um grito parecido tá ligado então os gritos daqui eu até criei alguns já tá ligado já pra gente ter os nossos mesmo mas tipo assim isso é uma parada que meio que a galera meio que rusa mesmo não tem como tá ligado grito é grito tipo porra é igual mata esse cara no trap tá ligado esse tempo puxa em qualquer lugar irmão porra tá ligado esse daí é universal não tem como tá ligado e mano na época que você frequentava bastante lugar você chegou aí por exemplo na batalha do tanque essas batalhas do Rio de Janeiro por exemplo que começou a dar visibilidade para os caras você tinha que frequentar várias batalhas já vários eventos não mano eu moro no rio tá ligado a do tanque é do outro lado da ponte então pra mim era bem complicado na época era o molecão tá ligado o molecão tinha meus 13, 14 anos por aí então era bem moleque mas já saía mas aqui no Rio rodava tudo batalha de Botafogo de Avenida Isabel tá ligado já fui em várias batalhas até a batalha do do centro também já fui batalha de Rio Comprido já fui em umas batalhas de Laranjeiras tá ligado pô já fui em umas batalhas boas aqui mano pode crer e você percebe você chegou a perceber que tipo assim esses eventos de batalha eles dão um auxílio assim um impulsionamento pro rap pro hip hop ou você acha que esses eventos alguns giram mais em torno do mano vamos só levantar nosso ego mesmo foda-se o movimento vamos tentar só ganhar dinheiro e ficar rico cara então isso daí eu acho que não tá ligado a galera pensar assim vamos só levantar dinheiro e ficar até porque eu acho que o cara é tipo assim foi um bagulho que começou a dar dinheiro agora né mano visibilidade boa agora não é à toa que todo mundo agora quer postar os vídeos no youtube tá ligado pra dar visibilidade pra roda e consequentemente em dinheiro em patrocínio o que for tá ligado mas tipo assim eu acho que não tem ninguém entra com essa parada inicial vou fazer uma batalha de rap ali pra poder ganhar dinheiro até porque o cara começa a fazer ele vê que no começo ele só se fode ele tem que botar dinheiro no bolso dele ele tem que correr atrás de patrocínio de dinheiro pra isso dinheiro pra aquilo tá ligado é foda mal corre chamando MC procurando atração tá ligado é foda então o cara que tá pensando em fazer evento pra ganhar dinheiro pode tirar o cavalinho de tudo que vai gastar dinheiro a não ser que ele já tenha muito dinheiro tá ligado já venha com o projeto do pica como é que se fala patrocina essas porra todas aí ele pode ganhar caro mesmo ele vai ganhar uma câmera foda pra gravar sempre tá ligado dinheiro pra poder chamar os MCs bons tá ligado aí vai pode crer e você acha que esse tipo de evento né mano que a gente tá falando hoje em dia é hypado pra caramba batalha de rime e tal mas antigamente mano na época que você começou a frequentar e tal você acha que sofria bastante preconceito bastante discriminação assim você acha que hoje em dia mudou bastante tá maluco mano é lugar que parava batalha de rap assim era lugar que parava só maconheiro marginal tá ligado polícia já chegava tipo laxando o bem é tá ligado moradores das áreas ao redor da batalha inflamavam muito tá ligado era mó corre pros moleques tirarem autorização na prefeitura tá ligado pra fazer alvará pra liberar roda antigamente era foda hoje em dia não hoje em dia é bonito é maneiro e é lá uma batalha vou gravar aqui vou postar antigamente ia uma batalha vou ligar pra polícia aqui ó mando de gente fazendo tá ligado é pô antigamente era foda mano eu tô fazendo bagunça aqui no bairro aqui ó usando droga que pá antigamente era assim tá ligado hoje em dia não hoje em dia é a parada é maneira graças a deus graças a deus não tô falando disso foi ruim não foi muito bom pro movimento acaba de uma certa forma desmarginalizando pelo menos isso tá ligado pelo menos isso porque pô eu imagino que eu só frequentava nunca organizei nada olhava lá hoje tá sempre assim também pelo menos há 10 anos atrás aqui na minha cidade tinha alguns eventos que tinham umas batalhas tinha os caras lançando um som e era autorizado o bob mesmo que é um dos idealizadores do sexton ele também era idealizador de um bagulho que tinha numa praça que chamava terça sintonia era mó da hora tá ligado só que foi um dia pesado tá ligado o pessoal começou a tesourar por causa de é só maconheiro é só do marginal que cola infelizmente a gente acabou perdendo esse espaço tá ligado talvez se a gente tentasse voltar hoje daria certo com a outra cabeça foi o que eu falei antigamente a galera já via essas paradas de roda de rima de outra forma um grupo de marginal fazendo barulho fazendo bagunça hoje em dia não hoje em dia ela já via de outra forma já é visto de uma forma não tão ruim assim não que acabou totalmente preconceito não hoje em dia está mais aceitável porque é legal porque o negro que assiste novela vê na televisão ah legal lá na novela elas estão fazendo igual na novela tá ligado mas não a novela está fazendo igual o menino que já faz aquilo ali há muito tempo hoje em dia é mais suave pode crer então você acha que o tempo está fazendo bem com o hip hop você acha que daqui a um tempo eu pergunto porque eu só frequento tá ligado eu vejo frequentando quer ser gente eu vejo que tem mais aqui na minha cidade infelizmente acho que falta um pouco de incentivo ainda tá ligado mano mas eu vejo por fora os eventos que eu acompanho pela internet assim eu tenho um pouco dessa noção eu falei vou perguntar pra quem vive o bagulho pra ver se eu não estou mostrando mas que bom você da esperança né mano que daqui a um tempo quem sabe não que seja zero vai ter uma roda de rio em cada esquina né mano e você mesmo assim você como pessoa assim você já sofreu muito preconceito mano por fazer rima por fazer rap por querer viver com isso mano já te tiraram bastante já te olharam torto já falaram assim mano sai disso esquece esse bagulho mano é foda me olhar torto sempre me olharam na rua tá ligado independente de saber se eu era do rap ou não tá ligado sempre foram de me olhar torto mas cara não sei mano já tipo já ouviu umas paradas de tirar essa merda dessa música aí tá ligado tipo pô são de maluco cara são de maconheiro já ouviu as paradas assim tá ligado mas nada tipo tão tão agressivo tá ligado não que isso não seja tá ligado mas tipo assim a partir de uma coisa de um xingamento maior tá ligado essas paradas assim ofensa tá ligado nada desse tipo não graças a Deus e você já pensou em desestima? fazer outra filha toda a vida? algumas vezes algumas vezes e as vezes é foda né mano as vezes porra tempo passa tá ligado mano pô não consigo ter outras prioridades na vida e o bagulho vai ficando um pouco distante tá ligado aí pô mas aí do nada o bagulho vai voltando vai voltando tipo do nada já tá envolvidão no rap de novo tá ligado pô agitando várias paradas tá ligado isso é bom é muito bom acende uma chama tu fala caraca ainda não tá morto tá ligado o sonho ainda não morreu posso fazer algo pelo rap tá ligado pode crer mano quando você acha que vai me abrir um alunzinho assim tá ligado isso aí ainda não acabou não tem mais alguma tem algo pra tu aqui ainda tá ligado pode crer mano é da hora e tipo assim você no caso o seu trampo mano você tem algum público alvo mano você faz as coisas voltadas pra um público ou você pretende atingir todos mano assim ah meu público é mais o jovem é tipo atirar os caras do crime ou então tentar levantar um amigo que tá em depressão tá ligado então é um bagulho mais ostentar correr atrás de uma grana não então mano meu bagulho é protesta tá ligado rap pra mim sempre foi uma forma de protestar tá ligado de passar uma mensagem tá ligado tipo tirar um amigo do crime salvar uma depressão tá ligado tipo ou até o cara escutar aquilo e falar caralho mano eu nem consigo escrever tá ligado botar isso pra fora vou dar um exemplo aqui de racionais mano racionais os caras falam uma língua meio que universal você que tá aí eu que tô aqui a gente meio que se identifica com a mesma parada que ele fala tá ligado e tu consegue se entender e te confortar com a palavra do cara tá ligado então o rap pra mim sempre foi isso tá ligado passar uma mensagem falar da verdade tá ligado é ostentar nunca foi minha praia tá ligado não que eu nunca fale numa música numa letra alguma parada assim mas tipo sim normal o intuito não é esse tá ligado meu intuito nunca foi virar rap pra poder ficar famoso ganhado muito dinheiro isso aí é uma consequência tá ligado sempre foi passar a mensagem tá ligado passar a mensagem sempre sempre vai ser meu intuito porque esse bagulho de passar mensagem é foda pra caralho porque as vezes você fala um bagulho pra cem pessoas mas as vezes nessas cem pessoas era só um que precisava ouvir o que você falou e a mensagem entendeu a mensagem ela ecoi ela vai claro não tá maluco mensagem mensagem musical é muito sinistra sinistra é um bagulho muito e tu consegue se identificar com a mensagem de várias situações diferentes tá ligado tu consegue desconfortar com aquela mensagem tu fala caraca é à toa quando a gente tá na bad tá boladão fala pô vou escutar um som aqui mano tu vai e bota uma música tá ligado e fala caralho é isso mano o bagulho vai melhorar tá ligado nada a ver e tal a música é foda tá ligado a mensagem é muito é importante tá ligado a mensagem eu concordo com isso que você falou tá ligado o bagulho do rap passar a mensagem eu acho que é o fundamental mas tipo assim você acha que essa moda aí de concentração dinheiro putaria tá ligado esses bagulho assim você principalmente o pessoal com dinheiro chegando no rap tá ligado tem muito cara que já chega no rap bonado né mano e acho que isso dá um conturbado assim mano ainda não não vai conturbar nada vai continuar na mira mesmo e conta-se quem chegar desse jeito é não conturbar não vai me atrapalhar não vai em nada tá ligado tipo cada um com a sua ideologia tá ligado cada um com a sua forma de pensar cada um com o seu rap tá ligado e é isso mano eu que nunca vou me render muito pra esse lado tá ligado eu vou falar pra tua nunca vou fazer uma parada assim posso te mandar uma letra ou outra falar uma parada ou outra quando eu começar a viver esse bagulho tá ligado mas tipo assim nunca deixe a mensagem de lado tá ligado sempre passando a mensagem que é o mais importante é o rap o rap pra gente foi criado pra isso né mano eu passo a mensagem tá ligado desde o Tupac Anotórios Big e a Sabotagem e Mano Brown tá ligado todos eles sempre me ensinaram isso tá ligado ó vamos falar da parada aqui que não tá certa tá ligado então vamos falar tá ligado pode crer mano e você acha que vamos dar um exemplo assim se chegar aí um o prefeito um cara assim falou gosto do seu trampo quero dar uma investida no seu trampo aí vamos fazer uma uma colada aí da prefeitura com a toca do rap você aceitaria mano ó cara então mano a gente não a gente já teve até a proposta mas a gente não abraça partidos políticos entendeu apesar de todo mundo saber o rap né o que o rap ele é o que o rap representa a gente não levanta bandeira de partido nenhum tá ligado nenhum tá ligado claro se o cara quiser chegar lá passar lá na roda entregar panfleto pro público é problema dele tá ligado agora a gente levantar a bandeira falar aqui ó agradecimento e tal tá ligado uma coisa é a prefeitura tipo pô ceder sei lá alguma coisa pra gente agradecendo a prefeitura que ofereceu isso aqui e acabou tá ligado mas agora levantar a bandeira de político não faz a biologia da toca não pra mim pra mim de rap não tá mais maluco o rap é pra atacar os políticos tá ligado a maneira é que a gente tem de ofender eles tá ligado sem eles fuderem a gente então acho que não rola não rola não tem como não tem como porque é a cara deles né chegar e falar não vou com um dinheirinho ali você faz uma propaganda pra mim já teve um outro que chegou já pô não tá maluco tá fora não tem nem como se tu quiser dar o dinheiro aí já é vai aceitar até porque eu acho crescido agora falar de tu deixar tu subir pra falar alguma coisa no mic tá maluco pô pô sai fora você tem vontade de é que como você já disse na família correria isso acontece mas vamos supor que as coisas comecem a virar comece a tudo dar certo você tem na sua cabeça mais projetos além da toca do rap que você gostaria de fazer tá ligado e mais coisas idealizadas mano então a toca do rap como eu falei tipo assim não é só um evento que eu quero que fique ali na roda cultural de rima desde o início eu e o Caio quando a gente conversou a gente falou mano mas não vai ser só uma roda cultural não como a gente já começou a imaginar um podcast da toca do rap entrevistando os MCs da própria batalha como os MCs da área aí mais pra frente a gente começou a imaginar tipo ONGs tá ligado uma ONG da toca do rap que ajude tal coisa sei lá ali ó oficina de grafite tá ligado aulas de poesia tá ligado coisas do tipo tá ligado nossa ideia sempre foi essa nunca só ficar na batalha de rima não entendeu se tornar uma parada bem maravilhada já tem um trabalho todo aqui dentro já que é isso aí pode crer não fica só não fica só nisso né mano sempre vai ter uma aula a mais pra fazer é não até foi o que eu falei no começo mano a intenção sempre foi ajudar o próximo tá ligado nunca eu ele ou a galera da organização ajudar os próximos da comunidade tá ligado trazer de certa forma uma visibilidade pra comunidade também com o rap entendeu lá na toca rola uma roda de rap maneira vamos colar lá vamos chegar lá tá ligado a galera vim tá ligado a intenção sempre foi essa e ajudar claro as crianças né mano que é quem vai vir amanhã tá ligado então isso é essencial isso é fato mano eu não sei como é que é aí na sua comunidade mas acredito que o Porceria de Janeiro deve ser uma coisa mais pesada do que eu tô acostumado a ver aqui eu moro no interior de São Paulo lado do Paraíba também tem lá sua criminalidade mas tudo que tem aqui tem aí só que aí é em larga escala tá ligado aqui é menor um pouco aqui é mais estraxado é bem isso mesmo mais estraxado tipo como que os caras do crime no caso mano vê tipo assim vocês querendo fazer um não que o rap seja contra o crime né mano mas o rap sempre influencia as pessoas a saírem do crime e viver uma outra vida como você aí na sua comunidade o crime vê isso como uma coisa boa ou vocês acham que eles ficam meio assim ó o cara querendo tirar nossos funcionários do valor não acho que eles ficam não acho que não acho que não os caras até curtem mesmo tá ligado você amarra e aí vai ter a parada também quando é que vai ter e tal nunca tá maluco nunca bateram de frente com nada os caras se incentivam mesmo e vai lá faz é então os caras estão aí os caras mexem com ninguém os caras estão lá e cada um faz o teu se quiser entrar está ali se quiser sair já é também e acabou tá ligado ninguém obriga ninguém a nada né irmão exatamente e tipo assim já aconteceu muito de tipo vocês tá lá fazendo um evento lá e a polícia chegar mandar embora querer quebrar os bagulhos querer tumultuar de vocês assim mano não não aqui como é comunidade então os caras também não chega assim também não tá ligado chega até um pouco mais devagar até porque é outro ritmo né irmão outro ritmo tá ligado o máximo que já pediram foi pra baixar o som um pouco tá ligado tipo ué dá uma baixada nesse som aí e tal mas também na maior um arrejeio assim tá ligado aí abaixa o som aí também já foram embora também não fica muito não e é isso pode crer mano da hora velho é porque as coisas né é diferente o jeito que as coisas acontecem aqui onde eu moro e o jeito que as coisas acontecem aí eu sou muito curioso mano como com as coisas do Rio de Janeiro tá ligado pessoalmente quando a gente eu sou muito curioso eu acho muito diferente aqui quando a polícia chega a vagabundo não corre não mano aqui rola tiroteio tá ligado é foda então os caras também não vem que ele não vem dar uma de super-homem também que sabe que tem outro lado também né mano tá ligado então ele já ficou um pouco mais devagar de certa forma mas é foda mano de sempre que eu vou querer esculachar de alguma forma tá ligado morador falado assim sempre e os moradores abraçam o movimento de vocês mano abraço abraço é o morador tipo fala maneiro maneiro ó vou lá e não sei o que e tal tipo meio que não entende que é direito mas vive assim como tenta dar um apoio tá ligado tá ligado tá ligado a hora de saber que tem essa união da comunidade todo mundo torce todo mundo se dá bem na vida tá ligado é importante né cara não tem como eu tá aqui querendo desejar o mal pro cara que tá do meu lado pelo menos eu acho uma parada meio errada e tipo os outros os outros eventos assim as outras batalhas todo mundo se apoia todo mundo não vai mesmo continua é em prol do movimento sempre sempre é o movimento tá ligado é o rap e é isso sempre respeitando uma na outra tá ligado nunca atropelando uma outra roda ou sei lá falando mal da outra cada um faz o seu caminho cada um faz o seu trajetório e acabou né mano é isso cada um tá onde tá porque lutou se conquistou tá ligado o seu espaço tá ligado e quais são os dias mano que tem o o evento da toca do rap aí na sua comunidade é sábado é sábado sempre é os sábados todo sábado é todo sábado ou tipo não todo sábado não fala de 15 em 15 só que aí a gente deu uma parada agora por causa das festas juninas nas comunidades ao redor então pra não entrar em conflito com a data das festas juninas a gente preferiu não fazer e vamos voltar agora em agosto agora em 19 pode crer pode crer então logo menos já tá voltando os eventos da toca do rap volta a ideia mesmo era ter um todo sábado todo sábado toda semana mas aí fica muito agarrado tá ligado então a gente prefere botar de 15 em 15 pra fazer uma parada mais organizada de crema até porque também dá tempo de se organizar arrumar coisa certinho só ir pra não fazer o bagulho na correria às vezes não dá muito certo porra tá maluco mano e seus familiares você falou que a sua esposa fecha com você lá mas os seus outros familiares no geral eles apoiam você eles ficam felizes de você estar nesse corre todo pô cara te falar que minha família sempre me apoiou mano com esses avisos você não tem que reclamar tá ligado minha mãe já até me ajudou pra dar som meu pra ir pra estúdio tá ligado sempre acreditaram no meu sonho pô meu pai é meu fã número um não tem o que falar tá ligado só falar pra ele que eu vou fazer show em tal lugar meu coroa brota tá ligado vai lá grita manda os outros gritar é meu filho aqui irmão faz barulho faz meu coroa é maneiro é da hora sensacional isso é muito importante isso ajuda né cara isso mano eu não vou negar isso acho que é da hora parabéns parabéns mesmo deu pra ver que o seu corre ele vai ser muito bem recompensado tá ligado mano porque você faz por merecer estamos juntos não deve ser fácil não deve ser fácil organizar evento fazer evento chamar MC o Maxon faz isso faz aqui não deve ser fácil foda é mano a partir você acha mano de organizar cara acho que não teria uma parte mais difícil acho que é todo um conjunto tá ligado tudo é cada um tem sua complicaçãozinha ali tá ligado então sei lá acho que tipo assim vamos dizer arrumar MC também é muito tá ligado como é uma roda que ainda não tem muita visibilidade tá ligado não tem aquelas paradas então não é aquela roda que chega na batalha tem MC tipo tem muito MC tem que ser em dupla tá ligado aqui a gente ainda tem que chamar a galera qual é mano aparece aí vai ter premiação mandar mensagem no Instagram e tal tá ligado a gente ainda tá nesse nesse corre ainda tá ligado mas acho que é a questão de tempo também isso aí muda já ah não com certeza no papo é é que nem a gente tava conversando que nem você falou né mano na hora de começar a meter uma divulgação fazer os vídeos com o YouTube vai cair no gosto da galera é pô já era e tipo tem algum MC mano que tá sempre presente que tá em todas pode chamar aquele velho cara tem 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 a galera até os dois que vão se apresentar na próxima roda que é o Marcelinho Marcelinho brota direto já ganhou umas duas três vezes eu acho já aqui tá ligado o Melton também aparece sempre tá ligado tem a galera que brota e tá sempre aí e da onde vem suas ideias mano tipo todo evento acredito eu que deve ser apresentado ou feito de uma forma diferente com coisas diferentes suas ideias vem da onde da onde você tira cara sei lá as ideias vem meio que do nada mesmo né mano de parada brota assim do nada mas é muito em conjunto tá ligado toca do rap a gente toma muitas ideias em conjunto tipo a última edição que a gente fez a gente fez uma edição meio que puxada pras crianças conseguindo pula-pula cachorro-quente tá ligado pula-pula de revilha disparada assim tá ligado começamos o evento era duas horas da tarde tá ligado tipo a roda de rap mesmo foi começar sete horas da noite tá ligado cachorro-quente se chegaram comeram cachorro-quente a beça vários bagulhos foi maneiro foi maneiro a última edição então a gente sempre tenta fazer uma parada maneira tá ligado legal essa a gente fez também pra chamar não só as crianças pra estarem ali perto do rap pra ver desde pequeno como os pais das crianças tá ligado como teve pra lá que chegou quer eu contar uma parada o maluco lá chegou deu 20, 30 contas aqui tô dando 20, 30 contas pra botar na premiação pro MC campeão cara nunca tinha uma batalha de rima tá ligado veio aqui e se amarrou morador novo da comunidade tá ligado então essas paradas surrolam isso é muito maneiro tá ligado isso faz a gente sempre ter ideia nova sempre querer estar lá de novo tá ligado mano e acontece muito imprevisto tipo assim uns bagulho que você tem que ter uma sacada na hora como que eu vou resolver esse bagulho aqui no meio do evento mano cara tipo assim já aconteceu o bagulho de mic não tá funcionando tá ligado essas paradas assim mas isso é básico mas tipo assim foda é MC mano cancela o bagulho num dia antes tá ligado tipo pô tô passando mal problema de saúde às vezes enrola mesmo né mano cara é ser humano não tem como tá ligado porra aí é foda mano aí faz a gente ficar meio preocupado tá ligado falar caralho e agora qual foi ainda bem que a gente tem um leque tipo pra apresentação de MC a gente tem um leque bom até tá ligado tem os MCs que tão na fila aguardando tem os MCs pedindo pra entrar de novo tá ligado pra apresentar de novo a sábado dia 19 vai ter até o Percy Percy já se apresentou aqui se amarrou vai vir de novo tá ligado satisfação Percy também moleque gente boa cantar muito cantar muito moleque bom não é que bom mas a parada é essa mesmo mano só quando o MC mesmo não dá algum ruim lá que o MC cancela que a gente fica meio preocupado tá ligado e até quando falta MC pra batalha pô a gente ia enfiar alguém lá tá ligado eu vou lá brinco lá um pouquinho só pra poder gastar assim pra ter mais alguém tá ligado mas é mais falta de MC mesmo mano pode criar às vezes um probleminha dá mesmo não acontece não tem como Cid eu queria agradecer pelo papo tá ligado mano vai fluindo nem ver a hora passada deu a hora queria agradecer muito da hora trocar essa ideia que você sabe um pouco uma satisfação eu que agradeço irmão o espaço de vocês aí tá ligado satisfação por estar aqui no Sexto em House tá ligado e é isso mano vou estar acompanhando sempre vamos trocar ideia quando vocês quiserem brotar aqui faz uma live aqui também no meio da toca do rap não tem calor nenhum entendeu e é isso mano é isso é um prazer aí brigadão pela experiência aí tá ligado irmão uma satisfação uma ideia boa mesmo tô aqui traidão já nem vi a hora passando uma horinha de conversa mano eu desejo toda a sorte do mundo que Deus abençoe muito essa caminhada tá ligado que o projeto toca do rap exploda que nós possamos depostar e defrutar dos frutos aí junto com vocês é isso tamo junto desejo um beijo pra vocês aí irmão abraço obrigadão por estar aqui com nós e até a próxima aí mano quem sabe numa outra a gente não troca umas ideias de novo isso aí aumentar esse público aí ficou meio intercalado mas é isso vamos que vamos mano a função aham abençoe